Você sabe qual é a diferença entre um resumé e um cover letter? Se você não sabe, fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar a diferença para você. Olá pessoal, meu nome é Carlos Martins, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm, que é qual é a diferença entre um resumé e um cover letter. Muita gente pensa que ao enviar um resumé, por que o empregador está pedindo uma danada de uma cover letter? Bom, a diferença principal entre esses dois documentos é que um documento, que é o resumé, ele leva todas as informações ao empregador em relação às suas skills, às suas habilidades, à sua experiência, à sua educação. E na realidade, tudo que você tem ali é uma lista de informações que dizem respeito a quem você é, às habilidades e aquilo que você pode trazer para a empresa. E o que é que não existe nesse documento que o cover letter vai acabar cobrindo esse gap, essa falta de informação? Bom, o cover letter, ele vai um pouco além dessa lista de skills e experiência, porque ele tenta fazer um aponte entre a sua experiência, quem você é e a empresa que você está aplicando. Óbvio que quando você aplica para um trabalho aqui no Canadá, você tem que seguir aquilo que está sendo pedido no job posting e tentar adequar o seu currículo, obviamente, juntamente com a sua experiência e seus skills, para que aquele seu currículo seja levado em consideração e chegue até uma etapa final, onde você possa ter a oportunidade de ser entrevistado pelo empregador. No caso do cover letter, o que você vai ter nesse documento é a junção daquilo que a empresa está solicitando com aquilo que você tem a oferecer para a empresa. Mas em vez de você listar as suas skills e sua experiência, você vai explicar como essas skills e essa experiência podem ajudar a empresa. Por isso que ao elaborar um cover letter, você tem que entender o que é que a empresa está precisando, qual é o perfil da empresa, qual é a filosofia da empresa. Isso daí você pode, obviamente, procurar no site deles ou de repente dar uma olhada nas redes sociais e tentar encaixar, ver uma oportunidade e dizer assim, olha, isso que vocês fazem é exatamente o que eu posso entregar para vocês. E aí você explica por A mais B o porquê você é o melhor candidato dentro daquele pool de candidatos que eles têm. Então, enquanto o cover letter ou enquanto um resume vai listar todas as skills que você tem, todas as experiências que você tem, o cover letter vai fazer a ponte das necessidades daquela empresa com esse seu perfil técnico e dizer o porquê você é o melhor candidato. Geralmente, para poder ilustrar essa diferença, eu uso uma analogia do cereal. Quando você vai ao supermercado e você vê aquele monte de cereal nas prateleiras do supermercado, a gente tem tantas opções, tantos sabores, tantos formatos, quantidades. Então, quando você pega uma caixa de cereal e você lê todas aquelas especificações técnicas, é como se você estivesse lendo um resume. Então, você lê toda a parte nutricional, a parte de quantidade que aquela determinada caixa comporta, onde é que foi feito, todas as informações técnicas que você pode encontrar naquela caixa, na embalagem daquele cereal. Ok, e o que seria o cover letter nessa situação do cereal? Seria a propaganda daquele cereal. Então, quando você está na TV ou está na internet e vê uma propaganda do cereal dizendo o porquê ele é o melhor para você, o porquê ele vai te ajudar a viver uma vida mais saudável, ou se for um cereal para crianças, o porquê ele é o mais divertido de se comer e por aí vai. Então, na realidade, o cover letter funciona como uma propaganda para o empregador, né, dizendo o porquê você seria a melhor opção. Aí vai uma dica em relação àquelas pessoas que vão utilizar o cover letter. Alguns empregadores aqui no Canadá, eles vão pedir para você o cover letter. E, geralmente, essa solicitação do cover letter, ela é quase que opcional. Se existe a opção de entregar um cover letter, mande um cover letter. Porque se o recrutador ou o hiring manager decidir por ler a cover letter, você tem uma cover letter. Eu já vi depoimentos de hiring managers, existe um debate muito grande no LinkedIn, já vi esse debate no LinkedIn ocorrer várias vezes, gente que não se importa com cover letter e outras pessoas que dão muito valor à cover letter e que, no passado, já tiveram pessoas onde a decisão por um candidato foi justamente por conta da cover letter. Então, se a gente tem a oportunidade de enviar a cover letter, a minha recomendação para você é dê aquele extra toque para essa sua aplicação, porque pode ser que alguém venha a ler aquela cover letter e aquilo dali pode ser um fato decisivo na hora de chamar você para uma entrevista, ok? Então, algumas dicas aqui. Quando você for aplicar e tiver a oportunidade de você colocar uma cover letter anexada à sua aplicação, você coloca a cover letter na sua aplicação. Então, geralmente, quando uma empresa tem esse procedimento no próprio site, vai ter lá um campo onde você vai colocar o seu resume e um outro campo que, geralmente, vem como opcional, que é para você adicionar uma cover letter ou um campo único onde você pode anexar vários documentos. Às vezes, você quer anexar outras coisas, além de resume e cover letter, você também tem essa opção. Mas, se você tiver essa opção, cover letter e resume. Se, por um acaso, o empregador só disponibilizou um e-mail para você, então, a minha recomendação é, quando você for escrever o e-mail, anexe o seu resume e o conteúdo da cover letter, ao invés de você mandar um documento anexo, você vai colocar esse conteúdo no corpo do e-mail. Porque aquele conteúdo que a cover letter tem, você também pode colocar como sendo a mensagem do seu e-mail, explicando porque você tem interesse na vaga, porque você é o melhor candidato, tudo no corpo do e-mail. E, eu diria até que esse procedimento, as chances da pessoa ler aquela sua cover letter é bem maior do que se você tiver a cover letter anexada. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como sempre, deixem um like. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu vou tentar responder a sua dúvida aqui no nosso canal. Se você não segue o canal ainda, siga o canal, porque quero ver se a gente consegue chegar aí aos 100 inscritos no canal nas próximas semanas. Por favor, seja parte do nosso canal para que a gente consiga manter esse conteúdo gratuito que você poderia estar pagando para alguém. Eu estou aqui trazendo para vocês de graça. Então, faz essa gentileza de seguir o canal e a gente continuar trabalhando e trazendo conteúdo bom e efetivo para vocês. Até mais e um abraço. Tchau, tchau.